Alô sintonizado, alô sintonizado, mais uma história aqui do baú da bola, hoje nem tão baú assim porque é uma história de 2014. Mas primeiro eu lembro que na semana passada a Juazeirense do interior baiano eliminou o Vasco na Copa do Brasil. Um a um no tempo normal, nos pênaltis a vitória da equipe de Juazeiro, festa então do time do técnico Barbosinha em Juazeiro. O Barbosinha em 2014 comandou o Bahia de Feira na Copa do Brasil. O Bahia de Feira não passou do primeiro jogo, perdeu para o Corinthians por 2 a 0 em Feira de Santana. Mas o Barbosinha naquele ano teve uma situação curiosa, ele já era técnico em 2014 da Juazeirense, como ele é técnico agora da Juazeirense. Mas em 2014 então, ele comandando a Juazeirense foi convidado pelo Bahia de Feira para orientar a equipe feirense apenas nesse jogo da Copa do Brasil. E por quê? Porque foi com o Barbosinha que o Bahia de Feira conseguiu a classificação para a Copa do Brasil. Então os dirigentes feirenses ligaram para o técnico Barbosa. Você ajudou a gente a chegar aqui, acho que esse jogo tem que ser com você, uma homenagem que queremos fazer a você e tal. Independente do resultado, vem aqui comandar o time contra o Corinthians e tal. E lá foi o Barbosinha então, que naqueles dias teve que se alternar entre Feira de Santana, orientando o Bahia de Feira para a Copa do Brasil, e Juazeiro orientando a Juazeirense para os jogos do Campeonato Baiano. Ficou lá e cá e a distância, viu PC, a distância não é pequena. 500 quilômetros entre Juazeiro e Feira de Santana. E ficou o Barbosinha nesse trajeto aqui. Hoje eu vou... acho que ele não se confundiu com a papeleta. Agora, hoje é o time esse aqui, que tem o Nestor no ataque, hoje é o time esse aqui, que tem o Pedrinho no meio de campo. Enfim, ficou nesse lá e cá durante algumas semanas o Barbosinha, agora comemorando a passagem da Juazeirense para a terceira fase da Copa do Brasil, eliminando o Vasco da Gama. Mas 2014 ficou Feira de Santana, ficou Juazeiro. Espero que ele não tenha se confundido. E agora continua fazendo a sua história no futebol da Bahia, o técnico aí da Juazeirense. Que não é o Jacuipense, que um dia eliminou o Paranaclube na Copa do Brasil, na Vila Capanema, em 2015. É isso sintonizado, é isso sintonizado, mais aí do Baú da Bola, semana que vem tem mais.